O governo de São Paulo, aliás, tem cinco dias para detalhar o uso de câmeras corporais em policiais militares ao Supremo Tribunal Federal. O prazo foi estabelecido pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. A Tayana Narcisa traz as informações. Depois que um estudante de medicina foi baleado e morreu durante uma abordagem policial em um hotel aqui em São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, estabeleceu um prazo de cinco dias para que o governo estadual apresente detalhes sobre o uso das câmeras corporais usadas pela PM. De acordo com Barroso, as informações prestadas são insuficientes para que haja um bom monitoramento e também deseja mais detalhes sobre como foram realizados os testes e sobre a implantação do software, que detectam informações de som de tiro e em quais momentos essas câmeras são desligadas ou se elas permanecem funcionando constantemente. Neste momento, o presidente do STF também quer que sejam apresentados todos os outros contratos também em andamento, incluindo anexos e termos aditivos, incluindo relatórios detalhados de todos os testes que foram realizados durante esse período, que contêm os indicadores de monitoramento e a efetividade dos equipamentos. Sobre o caso da morte do estudante, a polícia informou que as imagens registradas nas câmeras corporais serão anexadas no inquérito. Obrigado. Obrigado.